Inspire e expire Paul acordou. Ele estava envolto em um cilindro de metal do pescoço para baixo. Ele não viu o que estava acontecendo por causa da tenda em torno de sua cabeça. Quando a enfermeira tirou a tenda, o menino finalmente olhou em volta. Em uma enorme enfermaria barulhenta, havia dezenas de outras crianças encarceradas chorando de dor. Paul não conseguia gritar nem falar. Tudo o que ele podia fazer era assistir. Observando as crianças se substituírem, algumas morreram poucos dias depois, outras crianças tomaram seu lugar. Algumas delas se recuperaram e voltaram para casa, mas Paul ainda estava no cilindro. E ouviu as enfermeiras cochicharem, apontando-lhe o dedo, ele vai morrer hoje. Essas palavras o fizeram querer viver ainda mais. E Paul continuou vivendo, mas permaneceu no cilindro. E continuou sonhando. Ele sonhava em ser presidente ou advogado quando crescesse. Mas primeiro ele queria deixar a enfermaria, onde estava há 18 meses, mais do que qualquer outra pessoa. O que é aquele cilindro de ferro? Como o menino entrou nisso? Porque existem apenas duas maneiras de deixá-lo. E como Paul conseguiu sair daquele cativeiro? Então, quem é Paul Alexander? E como ele acabou naquela coisa estranha? Paul era um menino comum de 6 anos de Dallas, no Texas. No verão de 1952, ele, como centenas de outras crianças, foi vítima de um vírus terrível. Poliomielite paralítica. Naquele ano, os Estados Unidos tiveram o maior surto de poliomielite da história. Foram cerca de 60 mil casos, dos quais mais de 3 mil foram fatais e mais de 20 mil com algum grau de deficiência. Piscinas, cafés e pistas de boliche foram fechadas. As ruas foram tratadas com inseticida DDT. Os alunos da escola foram trancados em suas casas. Ninguém falou nem o telefone. As pessoas temiam que o vírus pudesse passar por fios. A vacina não estará disponível por mais de 3 anos. Ninguém sabia que a poliomielite entra no corpo de uma criança apenas pela membrana mucosa da poca. Paul também não sabia disso. Ele só queria se refrescar sob a tão esperada chuva no calor do dia. Mas ele teve que voltar para dentro quando sentiu uma dor aguda na cabeça e no pescoço. Sua mãe mandou que ele se deitasse. Ele passou 5 dias lá antes de perder sua capacidade de se mover, andar, engolir e respirar. Isso porque o vírus entrou em seu sistema nervoso central e levou à morte das células vitais, que são responsáveis pela capacidade funcional do músculo. Incluindo os músculos respiratórios. Foi quando o cilindro entrou. O pulmão de ferro. É assim que se chama. Uma invenção de pressão negativa que ajuda o paciente literalmente a respirar. Quando o fôlei empurra o ar para o cilindro, o ar é puxado para os pulmões do paciente. Conforme a pressão muda, o ar é forçado para fora dos pulmões do paciente e eles são liberados. Mas não dura para sempre. Existem apenas duas maneiras de deixar a máquina. O recuperando ou morrendo. Mas Paul Alexander não morreu nem se recuperou. A poliomielite o deixou completamente paralisado, incluindo os pulmões. Estava claro que o menino não poderia ficar no hospital para sempre. Era hora de ele voltar para casa. Mas ele não poderia partir sem a máquina de 300 quilos. Como a família de Alexander se ajustou a uma nova vida com uma máquina que zumbia? O som alto do pulmão de ferro nunca foi um problema. A verdadeira catástrofe foi sua ausência. Seu pulmão estava silencioso. Significava que Paul não estava respirando. E ficava silencioso sempre que havia uma falha de energia. Neste caso, os pais de Paul tinham que bombear o pulmão manualmente. Muitas vezes chamando os vizinhos para obter ajuda. Inspire. Prenda a respiração. Paul pensava nesses momentos. Ele se lembrou do hospital. Para lavá-lo ou trocar de roupa interior, as enfermeiras pediram a Paul que prendesse a respiração. O menino não aguentou por muito tempo e desmaiou. Claro, Paul não suportava médicos. Mas ele gostava da senhora Sullivan, a terapeuta da March of Dimes. Ela o ensinou respiração glossofaríngia. É uma técnica de respiração alternativa em que você deliberadamente prende o ar na boca e na cavidade da garganta e empurra o ar para baixo com a ajuda da língua. Paul chamou isso de respiração de sapo. Era sua chance real de sair da cápsula de ferro. Paul tinha a intenção de estudar. Ele era muito ambicioso e percebeu que a inteligência era sua única forma de alcançar algo na vida. Mas para estudar é preciso assistir às aulas, escrever, conversar, afinal. Como você pode fazer isso sem conseguir respirar sozinho? A senhora Sullivan fez um trato com o seu paciente. Se ele pudesse respirar com um sapo sem o pulmão de ferro por três minutos, ela lhe daria um cachorrinho. E ele aceitou o desafio. Enquanto isso, a mãe de Paul buscou a oportunidade de seu filho terminar a escola remotamente, o que era raro nos anos 50. E o pai do menino criou um dispositivo em forma de T que poderia ser usado para escrever, prendendo a ponta da vara em sua boca e manipulando a caneta para escrever. Ele também o usou para virar as páginas. Em 1967, Paul Alexander se formou saindo do colégio quase com nota máxima. Seu único B foi em biologia, só porque não conseguia dissecar um rato. No dia da formatura, Paul já era o feliz dono de um cachorro chamado Ginger há oito anos. A senhora Sullivan manteve sua palavra. Paul podia respirar como um sapo e deixar o pulmão em segurança por um tempo. Ele podia sair para a varanda e até caminhar pelo quintal. Mas não era o suficiente. Ele precisava de um novo objetivo. Paul decidiu perseguir seu sonho de se tornar um advogado. Ele queria ver o mundo e, quem sabe, talvez até encontrar o amor. Mas como isso poderia ser alcançado? Eles não queriam levar o Paul a nenhum lugar. Não por causa das notas, mas por causa de sua incapacidade. Naquela época, simplesmente não havia condições para pessoas com deficiência física. Paul não se importava com isso. Ele atacou o telefone do reitor por dois anos e finalmente conseguiu o que queria. E Paul teve que cumprir duas condições para se tornar um estudante. A primeira era encontrar alguém para ajudá-lo a ir às aulas. E a segunda era tomar a vacina contra a poliomielite. Paul não precisava da vacina. Os outros precisavam disso. A vacinação em massa às vezes era obrigatória. Já que a poliomielite não tinha sido completamente erradicada ainda. Os americanos tinham medo da epidemia. Não muito menos do que a bomba de hidrogênio soviética. Paul aceitou as condições. E logo ele poderia orgulhosamente se intitular um estudante universitário. Embora Paul voltasse ao pulmão de ferro todas as noites, ele ainda se sentia normal. Ele visitou teatros e clubes. Ele viu o oceano. Paul até se apaixonou por uma garota chamada Claire. Eles ficaram noivos, mas ela nunca se tornou sua esposa. A mãe de Claire rompeu o noivado. Ela não queria que sua filha se tornasse a enfermeira de um homem adulto com o corpo de uma criança de oito anos. Embora Paul fosse bom em conseguir o que queria, desta vez ele decidiu não complicar a vida de Claire. Paul foi transferido para a Universidade do Texas, em Austin. Seus pais ficaram chocados. Como ele planejou viver sozinho tão longe de casa? Paul contratou um cuidador e mudou-se para o campus com seu pulmão de ferro. Mas, quando as aulas começaram, o cuidador contratado ainda não tinha aparecido. Os rapazes da Irmandade da Universidade cuidaram de Paul durante o primeiro mês, até que outro cuidador chegou. Mesmo podendo deixar a máquina por algumas horas, Paul sempre ficou dependente de assistência. Mas isso não impediu que Paul Alexander, de 40 anos, aparecesse um dia no tribunal usando um terno de três peças e ganhasse o caso. Seu sonho se tornou realidade. Ele se formou e começou seu próprio escritório. Paul conseguia viver e trabalhar sem se importar com o pulmão de ferro. Até que um dia ficou fora de serviço. A máquina não foi projetada para funcionar continuamente por 70 anos. Mas foi durante todo esse tempo que serveu Paul. Em 2015, houve um vazamento de ar devido a vedações desgastadas do cilindro. Mas por que Paul não usou nenhuma das tecnologias modernas? O pulmão de ferro é a única máquina com pressão negativa, que é o oposto da pressão atmosférica. Todo novo equipamento tem pressão positiva e não teria ajudado Paul, cujos pulmões estão atrofiados. A única tecnologia que ele usou foi o YouTube. Paul postou uma mensagem de vídeo e encontrou um mecânico que concordou em fabricar manualmente as peças necessárias, porque os pulmões de ferro estavam fora de produção há anos e nenhuma peça poderia ser encontrada. Agora Paul está com 74 anos. Ele agora sobreviveu a todos que conhecia, incluindo seu irmão. Sim, talvez Paul Alexander nunca tenha conseguido se libertar de seu cativeiro de ferro. Mas ele se tornou mundialmente famoso. Em 2020, ele deixou não apenas seu pulmão de ferro, mas também o país. Como um herói de seu livro Three Minutes for a Dog, três minutos por um cachorro que inspirou milhares de pessoas em todo o mundo e tornou Paul imortal. Tchau! 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 Tchau!